Eu, o Felipe Brássico... O que é o Felipe Brássico? O Felipe Brássico... 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 Amém. 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 Obrigado. Continuando com as nossas apresentações do nosso momento artístico, poético, musical, pediram que eu falasse uma poesia, né? Vou falar uma poesia pequena nesse momento. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou escuro. Ser todo em cada coisa. Põe o quanto és no mínimo que faça. Assim, em cada lago, a lua toda brilha. Por que há outras? Isso é mesmo, pessoal. Ah, não, não, não. Vamos abrir o protocolo assim bem rapidinho, que eles vão ter que sair. Vamos fazer uma foto com eles, pode ser? Ah, merece. Merece. Bom, depois dessa aí. Olha só. Vamos lá. Eu falei que não ia falar nada, né? Tem que sair. Pois é, são um show. Ah, vamos ver. Vem, Muda, vem. Quando é agora fora, que a queda seria o final. É, vai ser o que chegou. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.